Fala, meus amigos e minhas amigas! Olha, tem muitos internautas, e eu leio os comentários, as pessoas não acreditam que o Bolsonaro será punido ou vá para a cadeia ou enfrente um processo por conta do escândalo das joias. Eu afirmo a vocês que as provas são irrefutáveis. E o destino de Bolsonaro é enfrentar o judiciário. Custe o que custar. Só pra você ter uma ideia, ele pode enfrentar, aí, ou ser acusado, de três crimes. Peculato, lavagem de dinheiro e descaminho. Três crimes foram cometidos em tese pelo Bolsonaro no caso das joias. E para quem pensa que as autoridades não estão trabalhando, vocês estão enganados. A Receita Federal encaminhou ao Ministério Público Federal tudo, todas as provas contra Jair Bolsonaro no caso das joias. A informação foi repassada pelo jornalista Guilherme Amado. Queria pedir pra que você curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Diz o Guilherme Amado que a Receita Federal encaminhou toda a documentação sobre as joias que teriam sido dadas de presente pela Arábia Saudita, a família Bolsonaro, ao Ministério Público Federal. Os procuradores agora têm toda a documentação para começar a agir contra o ex-presidente da República. A documentação foi enviada no final da tarde desta quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, após reunião de representantes do aeroporto de Guarulhos com o Ministério Público Federal. A Receita Federal havia pedido 20 dias de prazo para mandar as informações, mas acabou antecipando. Eu acredito que as provas foram muito fáceis de serem, digamos assim, capturadas pela Receita, entregues aos procuradores. Eu não sei se vocês estão notando o abatimento de Bolsonaro em torno desse escândalo. O senador Flávio, para voltar aqui à matéria do Guilherme Amado, tentou dizer, olha, o Bolsonaro já explicou tudo, já está tudo explicado, nananina não, não tem nada explicado. Antes de ser descoberto que ele tinha ficado com o estojo de joias, o segundo, ele foi para a imprensa para falar apenas do primeiro que havia ficado na alfândega. E dito que não tinha 8 milhões para pagar de imposto, que não tinha problema nenhum ficaria no acervo presidencial. Ele misturou tudo, porque ele não queria que ficasse no acervo presidencial, porque quando saísse da presidência, as joias não ficariam para ele e para a família dele. Então não tem nada explicado, Flávio. Há absolutamente nada. Nós queremos saber por que o ministro foi até lá tentar resgatar as joias. Nós queremos saber por que o assessor que foi lá tentar resgatar as joias ganhou cargos que, se você somar os salários, dá 41 mil reais mensais. Vocês pensam que nós somos imbecis, o povo brasileiro é idiota? Ninguém aqui é idiota não, rapaz. Eu fico assim olhando o Bolsonaro com essas justificativas, essas justificativas, sinceramente, Dá até vergonha alheia, o camarada vê, o cara mentindo, descaradamente. Agora acertou em cheio, viu? Essa questão do escândalo. Eu acho que, com essa informação que a Receita Federal já repassou tudo para o Ministério Público, aí é que ele não volta para o Brasil mesmo. O MPF tem um inquérito em aberto sobre a entrada de joias, assim como a Polícia Federal. O conjunto de joias que seria destinado a então Primeira-Dama Michele Bolsonaro, avaliado em 16,5 milhões, foi apreendido em outubro de 2021 em Guarulhos. Há também uma segunda caixa que foi parar num acervo pessoal do ex-presidente Bolsonaro que continha um relógio com pulseira de couro, par de abotoaduras, caneta rosa gold, anel, e também tinha... Rapaz, é um nome até esquisito que eu não sei nem dizer a vocês aqui. Todos da marca Suídas Suíça Show Party. Esse conjunto foi trazido ao Brasil pela comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, segundo reportagens do Estadão. É complicado, Bolsonaro. Você que assiste esse vídeo, que não acredita na punição dessas pessoas, eu acho que vocês devem ter calma, porque as autoridades estão trabalhando. Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal. E o caso lá dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, se o Bolsonaro tiver culpa, vai chegar até ele sim. Aguardem e vocês verão. Um forte abraço a todos e a luta continua. Se inscreva no canal, o portal Clique Política. Esse é o pedido que eu lhe faço.